O DTG Noel Guarani promove mais uma edição do curso de dança de salão para a comunidade acadêmica da UFSM. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 6 de novembro na Secretaria do DTG que fica no prédio 42 do CCR na sala 3128. Para outras informações, entre em contato pelo telefone 3220 8156 ou através do e-mail que aparece no vídeo. Reinaldo Guidolin, para a TV Campus.